Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Carlos aqui. Hoje vamos falar aqui do WebPresent da Blackmagic. Isto é uma placa de captura da Blackmagic, uma ferramenta sensacional, é uma ferramenta show de bola. Estou gravando com o celular aqui, por uma questão de que o estúdio, os equipamentos todos estão em uso hoje, então vou fazer meio rapidão aqui. Primeiro, a apresentação geral dele. O WebPresent na verdade é isso aqui. Esse é o WebPresent. Isso aqui é chamado Teranex, que é essa frentezinha aqui. Parece aqueles rádio antigo que você comprava a sua frente. Essa frente é a parafusada aqui. Dois parafusos de um lado, dois parafusos do outro lado. Ok? Tá. Ela tem uma telinha aqui, um visor, onde você consegue ter um retorno do que você está cortando. Ela é uma mesa de corte também, vamos dizer assim. Então você aperta o botão 1, câmera 1, 2, câmera 2. 1, 2, 1, 2. Então só tem duas câmeras duas, você só tem duas câmeras aqui que você pode estar usando ela para corte. Ok? Função menu, simples, sistema de vídeo dentro do menu, tá? É para você regular quanto você quer, em quantos frame rates você quer, se você quer, se quer ela em 30, em 60, em 24, tá? Áudio também e aqui a setagem dela para você fazer. É tudo muito simples, tá? Então você seleciona o menu, vai lá em vídeo, aí clica sete. Aí você vem aqui, na rodinha de rolagem dela, gira a roda de rolagem, quando você girar a roda de rolagem, você vai para a função que você quer, vem aqui, sete de novo, ela está funcionando, tá? É muito simples. A web present, ela é muito simples. Vantagem da web present, é tudo metal. Só o Teranex aqui na frente, que ele é um plásticozinho, mas é normal, né? Mas aqui é metal, ela não é aquela coisa de plástico, todo aqui, né? Plasticão, ó. Não, ela é toda metal, ó. Tá? Volto a dizer, eu estou aqui com um celular, então aqui mostra toda a especificação dela. Vou aqui para a especificação dela. Ela tem as conexões aqui, e você pode estar mudando esses switches aqui, para você usar em automática, esse de HDMI. Onde você faz isso? Aqui dentro. Aqui dentro, tá? Você vai abrir isso aqui. Deixa eu virar que está de ponta cabeça, né? Deixa eu virar aqui. Abre aqui. Você vai abrir essa tampinha. Deixa eu abrir essa tampinha, que ela é ruim. Tá? Aí lá dentro você vai mexer com isso aí. Tá? E você vai mudar. É... Perdão, perdão. Acabei de falar besteira. Ela fica atrás aqui. Fica atrás do painel. Você tem que tirar o painel, aí você regula e muda, e faz essas alterações aqui. Faz essas alterações aqui. Tá? Eu, particularmente, deixei automático, porque daí ela faz o reconhecimento automático dela. Tá? Mas eu volto a dizer, ó... Metal, cara. Não é plástico nem nada. Tá? Atrás. Vamos lá. Atrás. Ela vem assim, tá? Ela vem só a carcaça, sem a frente, sem o Teranex na frente. Você compra a parte desse Teranex, compra ele solto, tá? Ele custa em torno aí de 600, 800 reais, até mais, dependendo do que você achar. Ela vem sem cabo nenhum, então você tem que comprar os cabos para usar com ela. Entrada de força e fusível, e aquela entrada de computador mesmo normal. USB webcam, aonde você joga ela direto para o PC. Então é aquele cabo de impressora. Pode usar aquele cabão de impressora mesmo. Funciona perfeitamente. É o mesmo cabo, né? Você conecta aqui, joga lá no computador, o computador vai reconhecê-la como se fosse uma webcam. Tá? Aqui, você tem as entradas dela. Tá? Então você tem SDI IN, aqui é o PGM e aqui é essa da LOPEOUT. Tá? Então vamos dizer assim para você, ó... Você vai conectar... Ela tem duas entradas, então SDI IN e HDMI IN. Ok? Ok? Isso aqui é para você jogar para gravação direto, para você fazer uma gravação com qualidade para ela. Ah, eu quero gravar ela com... Com total... Num átomo... Num átomo ninja. Quero jogar ela para um gravador externo. Aí você pode usar essas saídas aqui. Nenhuma delas vai te dar... Nenhuma delas vai te dar... Preview. HDMI, você consegue conectar HDMI IN e no HDMI LOPEOUT, você consegue fazer o quê? Aqui você consegue ter o preview dessa câmera em HDMI. Ok? Então o que eu fazia? Muitas vezes eu coloco HDMI IN, coloco na câmera móvel. A câmera que está caminhando, que está se movimentando. E aí eu tenho o preview dela, porque eu sei que a outra câmera que vai estar conectada aqui, que seria a câmera fixa, ela está fixa. Né? O movimento dela vai ser muito simples, o máximo um zoomzinho. Coisa assim, puxar uma imagem, afastar, né? Puxar a imagem e uma afastar. Um zoom IN e um zoom OUT. Ela não vai fazer mais que isso. Agora, essa câmera vai se movimentar. Aí eu tenho aqui um retorno para eu poder ver um preview. Tá? Duas entradas aqui de áudio. Né? RCA, que coisa simples, né? E aqui um XLR. Tá? Eu uso sempre a entrada XLR para mim. Me dá uma qualidade boa. Você tem regulagem nela para volume e tudo mais. O que eu faço? Eu não tenho câmera mais com saída SDI. Eu vendi todas. Então eu uso esse conversor da Blackmagic. Esse micro conversor. Eu uso esse bidirecional. Tá? Que ele tem uma entrada e uma saída SDI. E aqui ele tem uma entrada e uma saída HDMI. Com isso eu consigo ter. O que eu faço? Jogo a câmera. A câmera entra HDMI. Entra HDMI. Sai SDI e o SDI conecta aqui nela. Tá? Ela é uma ferramenta muito legal. Cara, Blackmagic é sensacional, né? Um conversor bidirecional desse aqui deve estar custando em torno de uns R$ 800,00, R$ 700,00. Depende do preço que você achar aí. Tem muitos valores. Tá? Então aqui, a WebPresent, essa é a vantagem dela. Ela já faz a função webcam. Então, o que é a função webcam? O teu computador vai reconhecer como webcam. Então você conecta ela automaticamente ao computador. Liga direto no computador. O computador já reconhece ela como se fosse uma webcam, como se fosse uma câmera. Então é muito legal porque daí vai te dar a possibilidade de você estar... Não precisa de placa. Ela já é uma placa de captura. Tá? Nunca tive problema de aquecimento com ela. Nunca me aqueceu. Eu nunca tive problema nenhum com a WebPresent. Tá? Nunca tive problema nenhum com ela. O Teranex, essa frente foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tenho uma visualização dela. Eu não vou ligar ela aqui agora, tá? Quem for nas nossas redes sociais do Tina Produções, vai localizar muito foto, muito vídeo feito com ela. Tá? Trabalhou? Trabalhou bastante. Sempre com todo cuidado, carinho. Você pode ver que ela tá perfeitinha, né? Zeradinha. Tudo. E as entradas e saídas dela aqui que são bem feitinhas, muito bem feito, bem caprichadinho. Tá bom? Qualquer dúvida me chama aí, mas ela não tem muito segredo pra ligar. Ah, um dos segredos que ela tem pra ligar, que você vai ter que regular aqui na frente dela, é o seguinte. É... As câmeras tem que estar todas na mesma sequência. Tá? Então você tem que estar com câmera todas... Câmeras 1080x60. Todas 1080x60 e o equipamento regulado em 1080x60. Todas 1080x30 e o equipamento 1080x30. Eu tive problemas assim, liguei Sony, trabalhei com muita Sony ligado nele. As Sony funcionaram perfeitamente nela, perfeitamente. Tá? É... Corte perfeito, corte liso, bonito, corte profissional. Quando eu liguei duas Canon 5D Mark III ligadas a ele, mesmo as câmeras estando sincadinhas, ele dá um corte... Ele dá uma falha preta no meio. Ele dá uma falha preta. Fica muito feio. Não fica legal. E ela corta o áudio também. Eu não sei o que é essa regulagem. Tá? É alguma coisa da regulagem dela. Aí o que que eu fiz? Passei a trabalhar só com as Sony. As Sony pra mim foram perfeitas, maravilhosas. Nunca tivemos problema algum. Ok? Então, esse é o nosso vídeo aqui falando um pouco sobre o WebPresent da Blackmagic. Tá? O WebPresent da Blackmagic, o valor médio dela é usado. Ela vende na base de R$ 5.000, R$ 4.800, R$ 5.000, R$ 5.500 por aí no Mercado Livre. Tá? Você encontra ela nova. Aí é nova, normalmente ela deve estar na base dos R$ 6.000, R$ 6.000 e poucos reais. Claro, tudo depende do vendedor. Ok? É uma ferramenta sensacional? É. Uma ferramenta sensacional. Defeito dela pra mim, só tem duas entradas. Só tem duas entradas. Uma SDI e uma HDMI. Pra mim esse é o único defeito dessa placa de captura. Fora isso, ela é perfeita. Mesmo não tendo o preview duplo das duas câmeras, ela pra mim ainda é 100%. É uma ferramenta muito boa. Aconselho? Aconselho. Tem outras pra brigar com ela no mercado? Tem. Tem muitas outras pra brigar com ela no mercado. Tá? Professor Carlos agradece. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe no grupo esses vídeos. E dá um like bem bacana aí, gente. Não custa nada e é de graça. Beleza, meus queridos? Um abraço pra vocês. Tina Produções, aqui ó. Tina Produções, professor Carlos, falando hoje da Black Magic Web Present.